Como é que o cara entra, por exemplo, num WhatsApp ou num... Como é que eu entraria no seu WhatsApp? Perfeito. Existem várias formas para fazer isso. O WhatsApp pode ser acessado via smartphone ou plataforma web ou até mesmo por aplicação no desktop. Então, se alguém tiver acesso ao seu telefone e conseguir configurar através daquele QR Code, que é aquele código de barras em formato de quadradinho, alguém pode habilitar o WhatsApp no seu computador ou no computador do invasor, sendo que essa pessoa poderá te acompanhar, fazer stalking de você a todo momento enquanto você também está lendo suas mensagens no seu smartphone. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se alguém tirar o chip do seu smartphone nesse momento e colocar em outro aparelho, essa outra pessoa pode configurar o WhatsApp imediatamente. Mas aí já cai no seu, né? Já cai no seu. E precisa do chip. Então, mas peraí. Precisa do chip. Peraí, vamos imaginar. Não necessariamente do chip físico, tá? Clona o chip, não tá dizendo tirar do teu aparelho. É um chip clonado. Não pode ser assim tão merda o negócio. Não. Peraí, não. É muito simplão. Fica direito. Tá muito simplão. Não é preciso porque tá escrito que a mensagem é... Criptografada. Criptografada. Mas é ponta a ponta. Não, então. Mas por exemplo... O que significa? Que ela não tá criptografada no teu aparelho. Ela tá só no meio do caminho. Então, normalmente os caras não têm o WhatsApp. O cara não... É o WhatsApp, né? O cara não tem o WhatsApp no aparelho normal. Ele só tem no celular. Não tem no computador. No computador é um espelhamento. Calma, calma. Calma, senão nós vamos confundir aqui a linha de raciocínio que é difícil entender. Então, eu tenho o WhatsApp no meu celular. Perfeito. Dá pra alguém pegar esse... Se tiver o meu número... Pega o meu número... E ir num desktop, que é o computador normal... E assistir o que eu falo? Se você vier a configurar no seu aplicativo a possibilidade de abrir o WhatsApp web ou por desktop... A pessoa pode abrir um espelho do seu WhatsApp no computador. Então, as pessoas não devem abrir essa oportunidade. Não necessariamente, às vezes isso é uma excelente ferramenta de produtividade. A questão é saber. Você acompanha no seu WhatsApp se alguém está com uma sessão aberta do WhatsApp em outro ambiente? Porque ele pode te informar. Ele mostra pra você quantos computadores estão conectados. Ah, é? Quando você vai em configurações, lá tem a opção WhatsApp web e ele mostra isso. Puta, é difícil entrar nisso. Não é difícil entrar nisso. Deixa o cara entrar, né? Mas aí é que tá. Pro usuário que tá habituado ao WhatsApp web, ele tem que acessar essa tela toda vez que ele vai espelhar. Então aparece a lista de dispositivos. E é uma questão também de você saber qual é o teu padrão de comportamento. Você pode se educar pra isso. Você vai usar o WhatsApp web num computador desconhecido? Não. Ou se você eventualmente precisou usar porque era uma necessidade gigantesca, você vai lá e clica em sair. Sai duas vezes. No navegador e no dispositivo, no teu smartphone. Pra você adotar esse comportamento. Mas o que o Lau tava dizendo sobre o chip é o que tá em alta agora dos golpes via WhatsApp, que é a clonagem do chip. Do número. É um golpe que tem uma duração muito curta, porque rapidamente você percebe que você perdeu o acesso ao teu WhatsApp, quando o criminoso ganha o acesso. Mas ele pode causar um estrago grande. A gente já viu alguns casos de pessoas que transferiram dinheiro pra outras por causa da conta que foi clonada. Porque o cara começa pelo chip. As operadoras tão trabalhando pra tentar encontrar maneiras de blindar, mas é bem difícil. Como que a turma faz isso aí? Como que você... Porque é que nem no caso aí, o Gentili, o Moro, diz que receberam ligações do seu próprio número e é por esse meio... O Gentili foi pego? Foi pelo Glenn? Não sei. O Gentili vai tá descansando. Tá demais, hein? O Glenn tá malandrando. Ele tá. Um abraço pra você, meu querido Glenn. Como que os caras conseguem fazer essa clonagem aí? É por meio de alguma mensagem que envia e você acaba abrindo? Como que é? O que que acontece? Normalmente você tem envolvimento de alguém que tem acesso aos sistemas da empresa de telefonia. Um chip é habilitado com o seu número telefônico e você perde acesso no seu chip. Nesse momento, o invasor ou o fraudador ou o criminoso, ele vai mandar várias mensagens. Por exemplo, eu perdi meu emprego. Você te ajuda. Exato. Se alguém puder me ajudar com o valor financeiro, me transferindo um valor, nem que seja de 50 reais nessa conta, se alguém vier a se sensibilizar, será vítima de golpe. Então, não, mas eu digo nesse caso de que o cara recebe ligação do seu próprio número. Como que é isso? Esse é um outro ponto. É um outro golpe. É. Você pode habilitar com certa facilidade de qualquer número venha a representar no nome. Pai, mãe, tio, tia. Que é muito mais próximo ao que pode ter acontecido com o Moro do que realmente a desabilitar e habilitar o chip. Certo. Ou seja, se eu coloco e crio um perfil, seja no WhatsApp ou qualquer outro ambiente, eu posso colocar o nome de um usuário. Então, se eu vier a colocar algo escrito Emílio e colocar a foto de Emílio e vier a adicionar alguém, alguém pode acreditar que eu sou Emílio. Entendi. Porque se eu não souber o nome, o seu número telefônico e vier a adicionar, você vai acreditar pelo que está escrito em texto e pela foto. Tão simples quanto isso. E não é algo absolutamente novo. Isso já era feito, por exemplo, na época do e-mail. Hoje as pessoas ignoram o e-mail como um recurso muito utilizado, mas ele é amplamente utilizado. A gente recebe muitos e-mails todos os dias. E é o phishing. O cara dispara lá para um banco de dados gigantesco uma tela como se fosse a promoção de uma loja X. É tudo muito igual. A logomarca, o formato da promoção. Só que é uma promoção imperdível, que você é obrigado a clicar. A hora que você clica, ele não te direciona para o site da empresa. Ele te direciona para uma outra máscara semelhante ao site da empresa. A hora que você cadastra, você cai no golpe. Então, essas técnicas, elas são muito similares. O que muda nelas? O meio em que elas são aplicadas. Porque hoje o WhatsApp é a ferramenta de mensagens mais usada no Brasil. Então, é óbvio que vai ser por ela o ataque. E cada vez que surge uma ferramenta nova, os criminosos vão adaptando esses modelos que já são conhecidos para essas novas ferramentas. Entendi. Para pegar o trouxa.